Olá pessoal! Seja bem-vindo! Aqui é o canal Comidas que Encanta. Meu nome é Mike e o que eu posso falar hoje dia 23 de novembro e quem me lembra 23 de novembro em Alemanha as feiras de Natal começam. Eles duram um mês, 23 de novembro até 23 de dezembro. E sempre que eu for para lá tem uma coisa que eu gostava sempre de comer, isso foi os cogumelos cozidos fritos com esse molho de alho que eles tinham lá. E quem nós precisa para fazer isso em casa e como funciona? Como sempre aqui na minha cozinha. Então para nossos cogumelos de feira de Natal precisamos 250 gramas de cogumelo tipo Paris, champignons, né? 200 gramas de nata ou creme de leite fresco frito, três colheres de maionese, um quarto de uma cebola, dois dentes de alho. Então aqui eu tenho um colher de chá cheio de como chama? Temperos italianos misturados, tá? Temos páprica defumado, um colher de chá, um quarto de um colher de chá de pimenta preta e o meio de colher de chá de sal. Então a primeira parte, nossos cogumelos. Então nossos cogumelos, aqui a gente sempre fala uma coisa, tirar a sujeira, não para tirar com água, tá? Porque o cogumelo é uma coisa esponjosa, né? Esponjosa. Esponjosa e ele suca toda a água e não fica legal. Então pega um papel de cozinha assim e isso limpa. Eles não são muito sujos mesmo, tá? E já foram limpados. Isso. Só que vocês têm uma coisinha que vocês não gostam, tá? Então vamos limpar. Depois vocês... Tira a base. Tira a base. Pode usar para outras comidas. E ali você checa que ele tá bom. Isso, né? Uhum. E vamos preparar. Aqui eu já tirei uma antes. É, tem algumas receitas que tu bota ali na água até para ele absorver a água e depois tu fazer algumas receitas, mas não é essa. Isso. Então limpar. Tá? Essa aqui um pouquinho grande demais. Então eu vou cortar ela uma vez no meio, tá? Outra duas vezes para dar esse... Bem certinho para o garfo, né? Assim... Acho que esses aqui também vou cortar uma vez no meio. E isso eu vou fazer agora com todos os meus cogumelos e logo, logo estamos de volta. Então pessoal, agora vamos pegar nossos dois dentes de alho aqui. Eu sempre gosto de cortar os pontos, tá? Então eu faço uma esmagada um deles. Então é muito mais fácil de tirar a casca, né? Viu? Já tá pronto. E a outra. Primeiro eu corto os pontos. Assim. E uma esmagada. Pronto. Agora tem aqui minha famosa moto de cozinha. Colocar dentro e vamos fazer para eles ficarem bem fininhos. Vamos dar uma olhada. Olha ali. Já tá ótimo. Adoro esse negócio. É. Vou tirar aqui com o meu dedo, daí eu consigo chegar mais fácil nas cantinhas. Esse nosso é da Tapaware, mas hoje em dia ele vende. Mas não é propaganda paga, tá? Não é propaganda paga, mas ele vende hoje em dia em qualquer... É, loja, né? Lojinha, assim. Não é da Tapaware, mas tem outras marcas. Sim, sim. Não é da Tapaware, mas tem outras marcas, assim, da China. Isso. Negócios da China. Então, o nosso quadro de cebola. Também vou tirar aqui os pontos. Deixo do lado. Dá uma cortadinha. E vamos fazer do mesmo jeito. Colocamos aqui no nosso moto de cozinha, que vai... Vum, vum, vum. Uma rechitinha. E prontinho. Cortadinha. Super rápido, né? Quem faz com a faca em casa também funciona, né? Só precisa de mais fino. Eu quero também pra fazer pra mim um pouquinho mais fácil. Tá? Vamos colocar... Tudo no nosso prato. Vou usar de novo o dedo. Vou deixar colocar tudo juntinho, né? Listo. Porque com o dedo funciona sempre melhor, né? Isso. Isso aí. Mais um pouquinho. Listo. Deus deu pra nós, né? Esses 10 dedos. Vamos usar todos. Pronto. Então tá. Agora vamos continuar com o nosso molho. Vou tirar aqui a sujeira. Então. Vamos pegar... Vou começar aqui com... Nossa maionese. Coloca um pote maior, né? Pra nós. Isso eu não vou fazer usar com o dedo, tá? Pega a nossa nata. Que pode ser creme de leite fresco, né? Pra quem é onde... Isso. Uma cidade não tem nata, né? Creme de leite fresco. É um creme fresco. Eu não sei. Eu tenho super na cara. Creme de leite fresco aqui é creme de leite fresco. Ok. Pronto. Já falou, né? Então vamos usar a metade do nosso alho. Tá? Mais ou menos assim. Nossa mistura italiana, né? Funciona também esses temperos da Provence. No interior, né? De fãs, não sei. Sim. Uma pitadinha de sal. E também um pouquinho só de pimenta preta. Só. E vamos misturar tudo. Uma misturada boa. Uma receita super rápida. Um molho muito bom. Muito bom. E é sempre uma boa fazer antes. O alho e os temperos, tudo. Pode pegar o gosto, né? E fica bonitinho com esses pontinhos escuros. Então, pessoal. Acendeu o forno. Não, o forno não. O fogo do nosso forno. Não, do nosso fogão. Do nosso fogão. Tudo bem? Usa a manteiga de verdade, né? Sempre tem um gosto melhor. Tá? Deixar um pouquinho, deve ter. Vou pegar uma colher. Dessa frigideira, ela precisa cuidar muito, porque ela tá inox, né? E não posso... Tocar no cabo. Deixar nada. Essa é a frigideira que vai no forno. Isso. Mas eu gosto de usar ela para quase todas as coisas que nós temos. Tá? Então, acho que eu uso um pouquinho mais. A manteiga. Só mais um pouquinho. Bom. Porque o champignon, eu não tenho certeza 100%, mas eu acho que ele veio da França, né? Uhum. Esse é Paris. Aham. Por causa disso, né? Então, já esquentou. Vamos entrar com o nosso cogumelo. Opa! Uma pulou aqui. Uma tentou fugir. Mas ela não escapa aqui. Então, vamos deixar para dois minutos. Aqui, como falar? Cozinhando? É, cozinhando. Ele tá cozinhando. Então, dois minutinhos. Daqui a pouco ele vai fritar. Então, nossos cogumelos começam a soltar água. Vamos entrar com a nossa cebola e nosso alho. E vamos misturar para mais dois minutinhos. Se passar, então, mais dois minutinhos, agora vêm nossos temperos. Sal, pimenta e páprica defumado. E vamos ficar mais dois minutinhos misturando. Então, já tá pronto, pessoal. Logo, logo, então. Com o prato pronto. Para vocês podem ver. E nós saborear. E vocês saborear depois que vocês fazem na casa. Vão se sentir como na feira de Natal na Alemanha. Só, pessoal, tá pronto. Vamos, então, colocar no nosso tigelinha. Boa. É, numa tigela? Eu não sei. Boa. Uma... Ah, um bom. Eita. Esqueci o nome português. Não, acho que é uma tigelinha. Então, ainda vem, então, uma colherada gerosa, generosa. Generosa. Ou duas, assim, de nosso molho aqui em cima. Então, estamos prontinhos, pessoal. Muito obrigado. Então, esses são aqui os cogumelos de feira de Natal na Alemanha. Com molho de alho. Então, pessoal. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Faz em casa. Me mostra umas fotinhos, por favor. E também se inscreve no canal. Curte e deixa seu comentário. Muito obrigado. Até na próxima. Tchau, tchau. Tchau.